Fala rapaziada, beleza? Alex Flu React aí na área, mais um vídeo aí do nosso canal, beleza galera? Chega mais aí, a gente vai estar falando aqui hoje aqui sobre as 5 contratações do Fluminense. Primeiramente a gente vai começar aqui com Diogo Barbosa, lateral esquerdo, que chega para ser reserva aí do Marcelo, do 12. Diogo Barbosa tem 32 anos, lateral esquerdo, 32 não, tem 31, vai fazer 32 agora em agosto. Mas ele já é lateral esquerdo, veio do Grêmio, todo mundo sabe, todo mundo conhece o Diogo Barbosa, teve uma boa passagem pelo Botafogo, pelo Cruzeiro, pelo Palmeiras e no Grêmio não estava bem. Diogo Barbosa não estava bem no Grêmio, vem de um momento em baixa no Grêmio, chegou com muita expectativa no Grêmio, o Grêmio gastou um dinheiro para contratar ele do Palmeiras, acho que ele já está lá há uns dois anos no Grêmio já, e aí chega para o Fluminense para ser reserva do Marcelo. Alex, contrataria ele? Não, eu tentaria, outras opções no mercado, eu sei que o Fluminense não tem muito recurso financeiro, mas eu tentaria com o Scout. Outras opções, tentaria ir no mercado sul-americano, eu sei que no Brasil lateral é muito complicado, quanto mais esquerdo, testaria no Campeonato Carioca mais moleques da base, como o GFT, como o Marcos Pedro, que foi emprestado agora para o Londrina, que foi emprestado por Volta Redonda, o Carlos Henrique agora, que estava relacionado contra o Internacional, o Esquerdinha. Primeiramente o GFT, o primeiro seria ele, que foi emprestado para o Chipre, uma pena, nunca teve oportunidade no time de cima, infelizmente a comissão não enxergou nada nele, mas enxergou no Alexandre Jesus, no Pirani, no Google Improvisado, enfim. Então eu tentaria os moleques da base primeiro. Mas como o Diogo Barbosa veio, eu acredito que ele vai querer sim voltar a jogar o futebol que ele jogava, porque ele vai fazer 32 anos, eu acho que é a última oportunidade dele em time de Série A. Eu acho que ele vai tentar de tudo, e voltar ao melhor futebol dele, é isso que eu espero, que já jogou bola uma vez na vida, no Palmeiras, no Cruzeiro e no Botafogo, no Grêmio não estava bem. Então, uma área aqui no Fluminense, com o Diniz ali, entrando ali como reserva do Marcelo, ajudando o elenco, seja uma peça útil. Mas eu tentaria em outras formas, conforme eu falei. Mas eu vou torcer pelo Diogo Barbosa, para voltar pelo futebol dele, e que ele seja bem sucedido no Fluminense, porque se ele se for bem sucedido no Fluminense, ele vai ajudar o Fluminense, e deixar a torcida do Fluminense bem contente. Beleza? Essa é a minha avaliação sobre o Diogo Barbosa. Não contrataria, mas já que chegou, vamos torcer por ele, e que ele volte ao melhor futebol dele. Vai ser útil para o Flusão. A outra, galera, é o Léo Fernandes. Saiu uma bola dentro da diretoria do Fluminense. Está aqui o Fredão Angione, o Mário Bittencourt também, parabenizar. Contrato de um ano, 24 anos, está chegando do Toluca, do México, empreste de um ano, com possibilidade de compra, passe fixado. Dizem que é 8 milhões de dólares, é alto, mas é o valor dele de mercado, o moleque tem 24 anos, é o uruguaio, que tem potencial para chegar à seleção do Uruguai, veio para o Brasil com todo o gás. Tem até uma matéria no Etflu, dizendo como que o Fluminense chegou nele, o intercâmbio foi através do Volpe, goleiro de São Paulo, ex-goleiro de São Paulo, o Volpe, que é a goleira do Toluca, que tem uma carreira boa lá no México, era do Toluca também, é do Toluca, o Volpe está lá ainda, jogava com o Léo Fernandes, e fez um intercambiozinho, apresentou o Fluminense, falou do Diniz, porque o Diniz foi o técnico do Volpe lá no São Paulo, então, falou bem do Fluminense, aí ele ficou entusiasmado sobre o Fernando Diniz, sobre o modelo do Fluminense, veio para o Brasil, está com todo o gás, estão dizendo que ele está treinando muito bem, as expectativas dos vídeos, das informações da mídia mexicana, da torcida do Toluca, a maioria lamentando a saída dele, estão dizendo que no treino está chutando de longa distância, batendo falta, a expectativa é muito boa para o Léo, e que assim venha ajudar o Flusão, nessa briga com o Libertadores, nesse restante de Brasileirão, que ainda faltam muitos jogos, valeu Léo, quero que você faça um golaço já, quem sabe lá no Fla-Flu, de longa distância, é uma batida de falta, eu acho que você chega para brigar para a titularidade, ali, ou no lugar do Ganso, quando você jogar como armador, porque você sabe fazer isso lá no, fez isso lá no Toluca, como camisa 10, ou no lugar do Keno, ou no lugar do Arias, eu não sei, amigo, é dor de cabeça boa aí, para o Fluminense, para o Fernando Diniz resolver, eu acho ali que você vai ter espaço, quando jogar com quatro homens no meio de campo, aí pode sobrar para o Keno, e o Arias é avançado para frente, para jogar com o Keno, enfim, sei que você é uma boa contratação, e são contratações assim, que a torcida do Fluminense quer a diretoria, 24 anos, bom de bola, e vai ajudar muito o nosso Fluminense aí, quem sabe já com um golaço de estreia, está regularizado no BID, contra o Flamengo, vamos ver, esse aqui é o Danielzinho, moleque de Xerém, todo mundo já conhece, tem 27 anos, tem um contrato definitivo até o fim de 2024, que ele chegou para o Fluminense, resolveu lá a situação no Bahia, Danielzinho jogou muito bem pelo Fluminense em 2019, com o Alan, com o Ganso no meio de campo, diz que o Danielzinho saiu pela questão financeira do Fluminense, estava devendo muitos meses de salário, o cara fica ali, não sabe qual vai ser o futuro do Fluminense, era o início da gestão do Mário, não sabia se ia continuar isso, o jogador fica preocupado galera, a gente tem que entender também, o cara vai procurar o melhor para a carreira dele, entendeu? Então o Bahia lá, estava em uma gestão séria, não era nem SAF ainda o Bahia, mas já era uma gestão séria no Bahia, fiz uma proposta de ganhar mais, e o cara foi embora, era titular no Bahia até o início desse ano de 2023, o Renato Paiva, ele gosta de jogadores com mais porte físico, é uma característica de futebol mais físico, mais reativo, e aí perdeu um espaço, mas o Daniel sempre entrava no Bahia, mesmo não sendo titular, jogou até contra a gente, naquele jogo que o Fluminense virou para 2x1, o Danielzinho entrou muito bem, no 2x1 contra o que eles perderam para o Fluminense, o Danielzinho entrou muito bem, quase que deu uma assistência ali para o Bahia empatar, por pouco, e eu acho que vai ser muito útil para o elenco, Alex chega para ser titular? Não, mas chega bem para o elenco, o Fluminense não tem banco, galera, o Fluminense tem o Piranha e o Giovanni Menson, que ninguém mais viu o Giovanni Menson, o Edinho não vou nem falar, o Edinho só acumula milhas, é uma pena, eu queria que o Diniz testasse mais, o Edinho testasse mais, o Menson, porque ele jogou alguns jogos pelo Carioca, e depois o moleque sumiu, tudo bem que quando o Menson entrou contra o Flamengo, uma preguiça danada, ter que entrar com mais gás, porque senão não tem condições, mas o Daniel vai ser útil, vai ser útil para o elenco, acho que foi uma boa também, contratar ele, o moleque de Xerém também gosta do Fluminense, está voltando e vai ser muito útil para o elenco, tá bom? Titular não, mas para o elenco ele vai ser muito importante, esse aí eu acho que eu não contrataria, eu acho não, eu tenho certeza, eu não contrataria, tentaria um scout aí de uma outra forma, já falei sobre o José Enamorado, jogador era do Santa Fé da Colômbia, voltou para o seu clube lá na Colômbia, o contrato de empréstimo dele terminou, jogou muito bem pelo Santa Fé, só não ficou no Santa Fé, por uma questão financeira que o Santa Fé não comprou ele, o José Enamorado, tem vídeo aqui no canal galera, procura saber aqui no Alex Floreact, vídeo do José Enamorado, eu falei também do Alexander Zagueiro, também do Libertar, que também estava uma possibilidade de fazer um pré-contrato com o Fluminense, mas o Ione vem de quatro temporadas ruins, desde que saiu do Fluminense, não joga bem, saiu do Fluminense, o Benfica pegou, porque também saiu com problema financeiro também do Fluminense, o Benfica comprou, fez um rolo lá com o Corinthians, jogou no Corinthians, não jogou bem no Corinthians, saiu, foi para o Ceará, saiu do Ceará, foi lá para fora, eu me esqueci um time que ele foi, acho que foi para o Los Angeles Galaxy, lá nos Estados Unidos, na MLS, também não jogou, aí foi para o Portimonense, falaram até que ele ajudou o Portimonense a não cair para a segunda divisão, mas não fez gol lá, mas disseram que ele foi até importante, assim, não contrataria, tentaria outros jogadores, já dei exemplo de um aqui, ou testaria mais o Isaac, daria mais oportunidade para o moleque da base também, não sei, mas, já que contratou, que o Ione seja o Ione de 2019, que ele faça muita dancinha, muito remelexo lá da Colômbia, enfim, que ele seja útil, que ele venha fazer 17 gols nesse ano também, que ele seja útil para o segundo tempo, para ter explosão, para ter contra-ataque rápido, porque ele é jovem ainda, tem 28 anos, o Fluminense resolveu com ele a questão de luva ali, dizem que tem pendência na justiça, mas eu não vou conjecturar aqui nada, dizem né, mas aí vai ser, tomara que seja útil, vai ser não, estou falando de uma suposição, tomara que seja útil para o elenco do Fluminense, para o segundo tempo, tem 28 anos, tem muita explosão ainda física, está no auge da sua fisiologia, enfim, que seja útil para o Fluminense, mas assim como o Diogo Barbosa, eu tentaria algo melhor no mercado, mas já que veio, vou torcer, que faça muito gol, que dê muita assistência ali para o Cano, para o Lelê, seja útil para o Fluminense, seja bem-vindo, e onde eu vou torcer por você, depois que usou isso aqui, meu amigo, a gente vai torcer, beleza? O próximo, Marlon, esse aí chega para ser titular, para mim é a melhor contratação do Fluminense, nessa janela aí, desses 5 jogadores, tá? Melhor do que o Lelê? Melhor do que o Lelê, porque o Marlon é um cara que a gente já conhece, cara de nível europeu, saiu daqui em 2016 pelo Fluminense, evoluiu muito pelo Barcelona, Shakhtar, Saciolo, e agora por último, Monza da Itália, a escola italiana, ela é conhecida por ter um bom sistema defensivo, então acho que o Marlon aprendeu muito no futebol italiano ali, como defensor, tem mercado na Europa, disseram que o Alásio estava afim dele, o Napoli, atual campeão da Itália, estava afim dele, e assim, ele, como tem um contrato até 2025, final de 2025, com o Shakhtar, e pela questão da FIFA, ele pode ser emprestado, os times da Ucrânia podem emprestar, por mais um ano, os seus jogadores, de forma gratuita, sem ter que pagar, enfim, a quantia financeira, então ele chega para o Fluminense, o Fluminense, o Fluminense aí, perdeu dois zagueiros, o Vitor Mendes e o Manuel, não sei quando vai ser o julgamento do Manuel, não sei nem como é que está a situação do Manuel, ainda não foi julgado, perdeu dois zagueiros, é assim, o Felipe Melo está jogando bem, mas tem 40 anos, toda hora o Felipe Melo tem um problema no joelho, toda hora substitui o Felipe Melo, o Felipe Melo não aguenta muitas partidas, o Felipe Melo é muito importante para o elenco do Fluminense, para ser a primeira opção de reserva para a zaga, mas não como titular, a zaga titular para mim é Marlo e Nino, e ponto final, Marlo e Nino e ponto final, acho que ele ainda não está regular no BID, acho que ele ainda não está no BID, então ele não pode jogar contra o Flamengo, mas já pode jogar outra partida, acho que contra o Curitiba, depois do Flamengo, então assim, bola dentro, 27 anos, nível europeu, experiência italiana na defesa, vai chegar aqui, vai somar muito com o Nino ali na zaga, vai formar uma das três melhores zagas aí do país, nível de Palmeiras, Batafogo aí, Fluminense, Flamengo, vai ficar entre esses quatro clubes aí, para mim, que tem zagas boas aqui no Brasil, acho que o Galo também tem uma zaga também, enfim, mas está meio mal, mas o Marlos chega para ser titular no Fluminense, o que chega para ser titular de imediato, para mim, é o Marlos, o Léo Fernandes vai lutar pela titularidade ali, tem todas as condições de o Léo Fernandes ser titular também, mas o Marlos chega para ser titular, as outras, Daniel, bom para o elenco, Diogo Barbosa, eu vou torcer para ser bom, uma boa opção de reserva ali para o Marcelo, e o Iônio Gonzalez, eu vou torcer para ele voltar para as dancinhas dele, para ser útil no segundo tempo ali, como uma boa opção ali para o Fernando Diniz, beleza galera? Você que está me vendo aí no canal do Joran, se inscreve aqui no nosso canal, a gente fala não somente de Fluminense, faço reacts, de partidas dos rivais, de adversários que enfrentam a gente, a gente vai começar a colocar notícias do Fluminense da grande mídia no nosso canal, a gente fala de futebol pelo mundo todos os sábados, beleza? Sábados é futebol pelo mundo, e você que me vê aí no canal do Joran, conhece aqui o nosso canal, se inscreve aqui também no Alex Clurreact, dá um pulinho aqui, dá um valor ao nosso trabalho para a gente continuar podendo colocar conteúdo, beleza galera? Dá um like aí no Joran, aquele abraço e saudações tricolores. Obrigado. Obrigado. Obrigado.